Um kaiju atacou uma usina nuclear no interior do Japão. O que não sabíamos é que se tratava do novo Godzilla. Uma nova variante que também se alimenta de radiação. E a cada tempo que passa, fica mais poderoso. O que será que vai acontecer comigo e minha equipe? Já deixe seu gostei e já se inscreva no canal. Ai, ai, o Japão tem um cheirinho diferente, né, Mika? Essas árvores rosas, tá legal. Agora, uma coisa que eu não entendi é por que a monarca estava tão agitada pra essa missão. A última vez que ela ficou agitada foi na missão do Ghidorah. É, eu não faço ideia, a gente já acabou com o Ghidorah, que é um dos kaijus mais fortes do universo. Pera aí, se ela tá tão agitada, então com certeza é um kaiju mais poderoso do que o Ghidorah. Ai, Loki, eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. E se eu for o filho do Ghidorah, essa não, a gente vai morrer, cara. O filho do Ghidorah, eu acho que nem existe. Isso explica por que a gente veio de helicóptero executivo. Provavelmente deve ser uma missão muito especial, Mika. Vamos dar uma lida no relatório pra gente ver qual é o kaiju que a gente vai enfrentar. E pensando que a gente tá no Japão, deixa eu pensar. Poderia ser, talvez, o Minila, o filho do Godzilla. Ah, Minila? É. Mas a gente não, já não enfrentou o Minila? Ah, mas pode ser o Minila 2. É verdade, o Godzilla pode ter outros filhos, cara. Essa não, com certeza. E se for uma trupe de Minilas? Mika, você percebeu que os soldados estão utilizando um tipo de roupa diferente? Ah, não. Loki, é roupa radioativa. Ou seja, isso significa que o kaiju que a gente vai enfrentar é radioativo, cara. É por isso que eles estão fazendo tanto alarde. Mas isso não explica por que tem um porco do seu lado. Porque se isso aqui tivesse radioativo, primeiro, a gente já tinha morrido. Porque a gente tá sem roupa de radiação. Eu sei, Loki. E segundo, o porquinho também já tinha dançado. Mas, mas, então, quer dizer que não tem radiação aqui, tá ligado? Deve ser porque a roupa é pra proteger do bicho se ele aparecer aqui. Ah, então, peraí. Um bicho que causa radiação e é do Japão. Com certeza estamos falando do Gojira, cara. Gojira? Que que é isso, Gojira? Ah, é Godzilla em japonês. Ah, então é Godzilla japonês. Ah, não. É um novo tipo de Godzilla. Tá legal. Vamos dar uma lida nos relatórios primeiro, cara. Vamos lá. Calma aí. Vai, entra aí. Ai, cara. Loki, mas pode ter certeza, cara. Não é o Godzilla. O Godzilla, ele é muito forte, mas ele não apareceria aqui agora. Eu odeio, tem razão, Mika. Olha ali. Ah, isso é o menino? Isso é o Godzilla, cara. É o Godzilla japonês. É a nova versão do Godzilla Mariswan. Gorizila? Gorizila? Como que é o nome? É, é Godzilla. Gojira. Porque no Japão eles falam Gojira. Basicamente, esse é o Godzilla que tá atacando a cidade japonesa, cara. E ele é diferente. Olha ali. A cauda dele é totalmente carregada. Ele tem espinhos nas costas, dentes afiados e uma cascadura de tuboio. Por que a cauda dele é verde, não é azul? Será que a radiação tá na cauda dele, cara? Porque por isso que eles estavam usando as roupas, cara. A gente precisa ficar protegido dela. Pera aí, você tá querendo dizer que a radiação pode estar nessa cauda? É, isso que eu tô querendo dizer, cara. E como é que será que ele faz pra energizar essa cauda? Aí você já tá fazendo pergunta demais. Tá legal, Mika? Quer saber? Vamos pegar logo a roupa de radiação e ficar preparado. Pegar as armas também pra gente utilizar. É. A gente precisa primeiramente da roupa de radiação. Antes que esse Godzilla aí, Gorizila, chegue aqui. Então deixa eu pegar aqui pra gente. Qual a dificuldade de falar gojira, cara? Não é tão difícil a palavra. Ih, foi sem querer. Você pega a roupa desse jeito? Que negócio estranho de gente pegar a roupa. É que eu ia dar pra você a roupa. Eu gosto de ser prestativo. Ah, valeu. Mas pera aí, essa roupa não parece nada. Mika. Você tá parecendo banana de pijama, cara. Ah, e você tá parecendo o quê? O banana split. Por que eles deram essa roupa pra gente? Olha só essa barriguinha. Essa barriguinha foi de um lado pro outro, ó. Como é que você tá utilizando uma roupa tão estranha igual a mim? E por que eles não deram uma roupa maneira igual dos soldados ali? Olha lá como é que é diferente. Parece mais, sei lá, mais elegante. Bonita, né? A nossa é grande, né? É grande, parece um saco de pão. Sem conta que a parte da cabeça parece que tá aberta. Nem faz sentido. Vai entrar radiação tudo pelo olho. Não, mas é porque você não tá vendo. É um plástico transparente, cabeção. Ah, é? É tão transparente que não dá nem pra reparar. Tá legal. Pega as armas aí, Mika. É isso aí. É uma tecnologia nova. Nós vamos estar preparados com essas armas de guerra para utilizar contra o Gojira. Igual aquele porquinho ali, ó. Ô, Loki, você percebeu? Eu fico bonito de qualquer roupa. Tá uma beleza. Eu tentei atirar três vezes no porquinho e errei as três. Bom, eu acho que vai ser um pouquinho... Por que você acabou com o porquinho, cara? Ele tá na natureza. Eu tô testando as armas, cara. Já que a gente vai lutar contra o poderoso Godigila, a gente... Eita. Tá agindo pro o porquinho. Ele despedaçou. Por que você tá fazendo isso, Loki? Não é pra fazer isso. Deixa eu explicar, Mika. Testa sua arma no Gojira. Quando a gente tava meio que enfrentando cajus fraquinhos, eu não utilizava minhas armas antes. Mas agora, como a gente vai enfrentar um caju muito poderoso, é melhor fazer aquele teste drive, né? Vai que na hora falha a arma. Ah, teste drive. Então, testa nas árvores, ó. Aqui, ó. Mas é muito mais legal no porquinho, ó lá. O porquinho vai tudo pros ares. Para, Loki! Coitadinho, cara! Quem quer bacon? Não, não, não. Você tá fazendo isso à toa. Agora você vai ter que ir pegar a carne e usar. Usar pra fazer uma comida? Um churrasco. Tá legal. Eu vou pegar, mas... Porque você fez isso à toa. Tomara que essa carne aqui não esteja, assim, radioativa. Tá legal, amiga. Não vai estar. Porque eu sei, tem uma usina nuclear aqui. Isso explica por que o Godzilla, Minds One, passou por aqui. Porque ele meio que se alimenta de usina de energia nuclear, né? Podemos dizer assim. Ah, então é assim que ele carrega a cauda. É, exatamente. Bom, então toma cuidado, porque eu acho que a usina é logo depois dessas montanhas. E os soldados pediram pra gente proteger essa usina, porque se o Godzilla vier aqui e se alimentar de mais uma, ele vai ficar cada vez mais forte e maior. Ah, essa não. Loki, então a gente tem que também, além de tomar cuidado com o Godzilla, a gente tem que tomar cuidado com a usina pra não atirar nela sem querer. É, exatamente. Por isso que eu tava treinando a minha mira. Agora você entendeu? Ah, eu entendi, mas eu não concordo ainda. Porque você fica treinando os porquinhos. Você come bacon? Não vem falar disso, não. Você come carne também. É, eu como bacon, sim. Eu como, mas é do mercado. Eu não fico fazendo isso com eles. Ah, e essa aqui que tá na minha mão? Parece gostoso, mas você tem que fazer depois. Ah, mas aí que tá, você é um hipócrita, porque aí você gosta. Mas é porque eu não fiz isso em vão. Ah, você não tá entendendo isso? A gente vai comer a carne. Loki. Eu acho que alguma coisa já aconteceu aqui. Loki, se ele já tiver passado por aqui, cara, tá tudo explodido, Loki, olha só. Ah, esse rio parece radioativo. Eu acho que o Godzilla já deve ter passado por aqui com certeza, cara. Tá tudo destruído. Tipo, olha isso. Mica, é com certeza radioativo. Tá vendo ali? O líquido tá saindo dentro desse barril, tá vendo? E tá caindo direto no lago. Então não encode nesse líquido. Ah, cara, por que eles botam um lago do lado de uma usina de radiação, cara? Pode esfriar a energia nuclear. Você tem conhecimento disso? É, eles usam água pra esfriar, porque se não tivesse água do lado, meio que ia aquecer muito e ia explodir. É verdade. Será que tá radioativo mesmo? Tem uma placa escrita ali, grandona. Área de radiação. Só pessoas autorizadas. Aí vem você com a sua cabeça pequenininha. Será que tá radioativo mesmo? É porque aquela placa pode ser de outro lugar e não da água. Ah, com certeza, Mica. Eles pegaram a placa de um lugar radioativo e colocaram no lago aleatório. É porque ela tá caída e um pouco enferrujada e toda estranha. Então deve ser o Godzilla que chutou ela. Só que esse lago tá com uma cor estranha, né? É, tá com uma cor estranha. Você não percebeu que ele tá... E se eu tomar pra provar? Não tira a máscara e pula de boca na água. Porque aí se não tiver radioativo, você sobrevive. Se tiver... Tô brincado, tô brincado! Não faz isso. Tá. Você tirou a máscara? Eu... Você falou pra tirar a máscara. Eu tava brincando. Meu Deus do céu, eu tô com um mula do meu lado. E você sabe que eu sou ruim pra entender a ironia, Loki? Ah, eu quero água! Relaxa, eu também caí. Mas a gente tá de roupa. Isso aqui não afeta. Mica, mas esses caras também estavam de roupa aí do teu lado. Mas eles devem ter morrido pro Godzilla, não pra radiação. Caraca, você tá muito tranquilo. Acabou de ver dois corpos mortos e tá assim como se nada tivesse acontecido. É porque a gente já viu tantos esses soldados aqui tão... Eu sei o que fez com o meu amigo Mica. Eu fui abduzido ontem. Tá falando sério? Não. Ah, tá. Porque o cara que seria abduzido não falarei que foi abduzido. Porque geralmente as pessoas esquecem quando é abduzido. Tá legal, Mica. Olha só. Fez um estrago aqui também. E ali na frente deve ter alguma coisa. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente vê algum vestígio do Godzilla Manizu. Parece que caiu um meteoro. Olha só. Deve ter sido a patada do bicho. E essa água aqui tá muito estranha. Ela realmente tá radioativa, né? Só agora que você teve essa conclusão? Ah, eu demorei um pouquinho, mas é porque pode ser água do ambiente, né? Não sei como é que é a água japonesa. É a água cristalina. Ai, caraca, tem mais gente morta aqui também. E olha aqui, Mica. Tá vendo aqui que eu tô falando? Aviso radioativo, cara. Alguma coisa realmente aconteceu aqui. Olha isso. E aqui eles controlavam a... Olha que tem mais um cara ali. Ai, Mica. Tá legal. Agora, a hipótese deles terem morrido com radiação com certeza faz mais sentido do que você falou do Godzilla. Porque o Godzilla não teria como atacar eles aqui de dentro. Porque tá tudo normal, tá vendo? Parece que eles morreram paradinhos, sentadinhos. Mas olha só. É o Godzilla que pode causar radiação maior. Porque a causa dele deve concentrar muita radiação. Essa radiação aqui tá espalhada pelo ar. Não mata uma pessoa. E o Godzilla sim. Você só esqueceu de um detalhe. Você esqueceu que a gente tá aqui pra enfrentar o Godzilla? Sim. E você esqueceu, então, o que você acabou de falar? Porque basicamente tá dizendo uma coisa muito ruim, cara. Quando a gente enfrentar o Godzilla, a gente vai ficar igual a esses dois caras aqui? Ai, Lodi. Porque eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Pra caramba, e nem vem com essa. É, eles devem ter errado o meu tamanho. Que errado o teu tamanho? Vai dizer que tá frouxo? Não parece nem um pouco que tá frouxo? Não, tá até apertadinho um pouco. Então pronto. Então você tem a mesma barriga que eu. Então você não pode ficar falando do meu peso. Ah, que droga. Eu não tô falando do seu peso. Eu gosto da sua barriguinha. Só tô falando a verdade. Foi um pouco... Até que estranho. Ô, Mica, olha ali, tem tanques ali na frente, tá vendo? Eu acho que... Ai, não. Esses tanques devem ter brigado com o Godzilla. Ele é realmente passado por aqui, olha isso. Você tem que mudar a sua frase. Tinha tanques, eles já eram, cara. Não tão mais funcionando. Eu acho que esse aqui tá funcionando. Eu acho que dá pra eu entrar e tentar usar ele. Calma aí. Ah, é? É, vai funcionar assim. Olha o estrago que aconteceu com ele, cara. Mas olha só, eu acho que ele não tá explodido. Aquele ali tá mais explodido ali atrás, tá vendo? É, isso é verdade. Agora, é esse aqui não. Ou o caminhão aqui também, ó. Esse caminhão já deu o que dá também. Olha isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, aparentemente, talvez a monarca tenha... Eu acho que eles conseguiram fugir a tempo. É colhido. Onde que você tá escutando esse barulho? Eu tô... Loki, eu tô escutando o barulho. Eu tô escutando o barulhão, cara. Onde é que tá vindo isso? Eu acho que tá vindo ali na frente, cara. Tá vindo ali na frente o estrondo. Eu tô te seguindo, vamos dar uma olhada. Não me deixa pra trás, não me deixa pra trás, Loki. Ai, Mica, olha aquilo ali, cara. Meu, Loki! Ah, e é o Godzilla Minds One, cara. É igualzinho da imagem. Olha aquilo ali. Ele é enorme, cara. Ele é enorme. Tá, tem um lado bom, pelo menos, né? Ele não tá com aqueles detalhes azul, então parece que ele não tá tão carregado. Loki, geralmente, quando você fala alguma coisa muito óbvia, essa coisa acontece logo em seguida. Acabou de acontecer. Olha ali, cara. Mentira. Ele tá todo de azul, carregado. Ele tá rugindo pra gente, cara. Ferrou, cara. Agora, Zedô, foi tudo. Nossa, não, cara. Droga, droga, droguinha, cara. Olha o tamanho desse bicho, Mica. Tá legal. Planos? Você tem algum plano? Ah, ele tá paradinho ali, né? É melhor deixar ele ali paradinho. Mica, a gente não pode deixar ele aqui, cara. Ele pode ficar andando por aí, ficar se alimentando de energia nuclear. Cada vez fica maior. E acaba com a cidade japonesa inteira. E eu gosto da cidade japonesa. Ela cria animes, tem pokémon. Eu adoro a culinária. E adoro o gentil. Loki! Você gosta mais de mim ou da cidade japonesa? Porque provavelmente se eu lutar contra esse bicho energizado, eu vou morrer. Caraca, você não tava confiante com a roupa da monarca, cara? Até tava um pouquinho, mas... Então pronto. Então vamos lá. Nós somos os caçadores de cajus. Nós somos os melhores. Tá. Agora você me botou confiança, cara. Vamos pra cima dele. É isso aí, Loki. E três, dois, um! Você acabou de falar que eu vou ter... Quer saber, Mika? Você pode ir embora. Não. Eu vou ganhar o dono sozinho. Não, Loki, eu não vou deixar você fazer isso sozinho. Vem cá, Godzilla! Não, Loki, não vai sozinho, Loki! Eu vou acabar com você. Eu prefiro muito mais o Godzilla americano. Não, Loki, você não pode ir sozinho, cara. Eu vou com você. Tá legal. Aparentemente ele não tá fazendo nada. Eu acho que ele nem deve estar vendo a gente. A gente precisa meio que mostrar pra ele que a gente tá aqui. A gente é tipo formiguinha pra ele. Será que ele tá ouvindo a gente? Ô! Bicho burro, feio, burro, feio, burro! Mika, toma cuidado pra não se aproximar muito rápido, cara. Porque essa pisada do Godzilla deve ser fatal. Olha o tamanho desse bicho. Calma aí. Loki, Loki, ele só... Não, 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 não se aproxima. Não se aproxima. Deixa eu olhar por aqui pelo ladinho pra ver como ele é. Calma aí. Ele só é grande. Ele deve ser burro e idiota. Burro e idiota. A gente consegue. Caraca, olha a cara dele, mano. Realmente ele tá carregadaço. Olha ele atrás dos espinhos. Todos carregados. Olha isso, cara. Eu tô indo com você. A gente é tipo formiguinha pra ele. Ele não vai nem ver. Pior que ele não tá vendo, não. Ele tá olhando lá pra frente. Peraí, ele tá vendo pra onde? Será que ele tá olhando pro horizonte falando assim que vida boa? Ele deve tá falando assim. Eu quero mais usinas de radiação pra eu poder consumir. Será? Ou será que ele tá pensando assim? Eu tô de barriguinha cheia. Eu não quero mais nada. Nada. Eu espero, porque tem eu e você. A gente tá meio barrigudinho dele. Ele vai querer comer carne. Olha isso, cara. Olha os espinhos nas costas dele também. É totalmente diferente. Tá legal, Mica. Agora é a hora da gente enfrentar ele. Eu tô cansado de observar ele, Loki. Mica, toma cuidado. Peraí. Comença. Toma. Bom, Mica. Caraca. Meu Deus. Você empurrou ele pra fora. Botou bem demais. Ele tá vindo pra cima agora. Vai, corre. Eu derrubi ele da montanha. Caraca, ele tá vindo pra cima de você, Mica. Toma cuidado. Ele tá tentando te dar uma roubada. Ai, aceléu, Loki. Me ajuda. Eu não quero que ele chegue perto de mim. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre. Corre, Loki. Agora ele veio. Agora ele veio. Corre. Meu Deus. Olha o tamanho desse bicho. Mica, explosão do Mica. Vai. Atira nele. Meu Deus. Ele tá vindo com as pernadas dele. Sai fora. Sai perto de mim. Continua, Loki. A gente não pode perder ele de vista. Se bem que não tem como perder ele de vista, né, Elecranão? Mica, você tá de sacanagem. Olha o tamanho desse bicho. Não tem como perder ele de vista, cara. É, eu acho que agora ele tá bravo com você ainda. É, não sei por que ele tá mais bravo comigo do que com você, cara. É, porque eu acho que ele te achou feio, cara. Mica, retira isso. Eu não sou nem um pouco feio. Retira. A gente tá com a mesma roupa, né? Então eu não sei por que ele te achou mais feio. Ele deve ter olhado por dentro do seu uniforme. Mica, dá pra você tentar acertar ele? Ele é do tamanho de um, sei lá, de um prédio de oito andares. É ele, você que não tá acertando. Eu sou o melhor atirador que a gente tem na monarca. Aí você gastou, né? Porque com certeza não é. É, sou eu. Você é o segundo, eles falaram. Olha aí pra longe. Boa, boa, boa. Se afasta do meu amigo, Loki. Eu não vou deixar você encostar no meu amigo. Ele pode ser burro, feio, idiota, fedido, mas você não vai encostar nele. Caraca, isso é uma defesa ou é um insulto? Eu não tô entendendo. É uma defesa. Ah, porque pareceu um insulto. Porque ao mesmo tempo que você tava me defendendo, você também tava me insultando. Não, eu falei que você pode ser isso às vezes, mas não é sempre. Ah, às vezes. Tá legal. Por incrível que pareça, hoje você tá bonito e cheiroso. Não sei por que eu falei isso. Tá legal, Mica. Atira nele, cara. Eu tô aqui com você. Sabe de perto do meu amigo. Caraca, ele tá tentando te dar rabada. Você viu o movimento dele? Ele tentou te dar rabada. Ai, cai na água. Vai, tira nele. Tá legal, Mica. Eu acho que a gente vai ter que usar os mísseis tudo de uma vez só. No trem a gente atira. Só que a gente vai precisar que tem que ter uma distância. Tá, afasta ele. Afasta ele com esse aqui. Afasta ele com a arma nuclear. Exatamente. Vai, 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 vai. Pera aí. Mas, Mica, afasta mais. Essa arma nuclear deve estar carregando ele mais, né? Porque ele usa energia nuclear. Agora, Loki. Vai, 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 vai. Vai agora! Tira nele. Caraca. Derrubamos, Mica. Log, a gente conseguiu, cara. Caraca, olha o Tameuzão. Mas, ó, ele tá vivo ainda. Provavelmente ele deve ter só ficado abatido. Então, liga pra monarca pra gente conseguir nosso bônus. Ah, cara, você sabe. Eu não trouxe meu celular desde quando eu vi que a gente ia ter que usar roupa radioativa. Eu deixei meu celular ali na base com o Charles. Quem é o Charles? É o cara que tava ali fora esperando a gente. Tá legal. Quer saber, Mica? Hoje eu não vou nem te culpar, cara. Porque, olha só, a gente derrubou um Godzilla gigantesco. E olha a cara desse Godzilla. E você nem teria como eu me culpar. Meu celular nem estaria funcionando. Olha o mafo. Ah, porque a gente tá no Japão, né? Tem que ter um chip diferenciado, né? Não, por causa da radiação. Radiação estraga celular? Essa eu não sabia. Estraga. Então, como é que a gente vai se comunicar, então? Rádio. Ah, então pega o rádio. Caraca, olha isso. Eu não trouxe. Vai na base correndo enquanto eu olho o bicho. Sério? Sério. Você faria isso por mim? Só dessa vez. Você ficaria com esse bicho horroroso feio que pode acordar a qualquer momento só porque você gosta de mim e eu posso ir lá pegar o rádio de boa? Pensando bem, Mica, eu acho que a ideia poderia ser ao contrário. Você ficar aí do lado desse... Não, agora você já falou. Olha ali o rabinho dele embalangando. É, fica aí com o rabinho dele, vai. Qual é, Mica? Não me deixa aqui. Loki, eu tô indo pegar o rádio, cara. Eu já volto. Tá legal, Godzilla. Fica dormindo, fica. É melhor ele não acordar. Caraca, esse bicho realmente é gigantesco. E o cheiro dele tá insuportável. Parece que ele... Mica, você por acaso... Já tô na base! Ah, isso é droga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí